Leite? Leite quente? Ou leite frio? Hum? Leite quente? Ou leite frio? Hum? 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 Em escuridão, Sofia, aparece nos seus olhos. Apare nos seus olhos, só um pouquinho. Hum? 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 Diário do Hugo Nagama Mostrar seu dia-a-dia, agora noitinha, né, bebê? O que você faz, o que você gosta, o que você come, né, meu filho? Vem, vem, vem Vai comer arroz? Esse arroz aí não tá duro, não? De cá que tá mais De cá tá mais De cá tá mais arroz mais novinho, ó, bebê Você prefere esse arrozinho mais velhinho? Vamos lá pôr teu arroz novinho, então Vamos lá pôr teu arrozinho